Bom, rapaziada, vamos lá então. Decidi fazer um vídeo aqui pra vocês de Natal. Basicamente, o K-Drop tá lançando algumas caixas para o Natal e eu vou mostrar pra vocês uma das melhores caixas pra você profitar aqui dentro do site, beleza? Mas antes de tudo, rapaziada, eu queria falar pra vocês que o código promocional DNX, tá? DNX CSGO tá te dando 10% de bônus no seu depósito. Então, caso você for um cara que tá doido pra profitar e ganhar skins, aqui vai ser o melhor dos melhores lugares. Além dos 10%, eles te dão o Christmas Event, que é um bônus do evento que você ganha, você pode abrir, só te chegar, depositou, ganhou skins demais. Fora que você tem os golds também que você pode profitar, que eu já ganhei até faca com esses golds, entendeu? Então, mano, é muito profit em cima de profit, vale muito a pena. O K-Drop é um site que tá aqui pra te dar skins, entendeu? Essa é a realidade, não é pra você profitar em cima de profit. Eu vou começar abrindo essa de 12 dólares, eu não vou abrir aquela de 70 centavos, que é muito baratinho. Vou abrir essa de 12, uma só, a gente vai abrindo aqui, a gente vai ver as caixas de Natal, tá? Beleza, rapaziada, olha isso aqui, mano, a gente ganhou 3 mil pontos de fábrica, velho. E ainda a skin pagou, o que que acontece, galera? Que esse bônus de fábrica aqui, mano, vocês não tem noção, velho, mas dá pra você ganhar muitas skins, velho. Sério, dá pra ganhar muitas skins, guys. Você vai abrindo as caixas aqui e a chance, olha a chance de ganhar as skins, mano, é muito alta, cara. Já, beleza, abri uma, abri duas agora. E ali pode dar até faca, tá? Bobei pra ver. Ai, Glock Fade? Nossa Senhora, se vier a Glock Fade, eu vou pra Dubai amanhã. Vamos lá, né, rapaziada? Por enquanto, uma só deu profit, né? Vamos ver se as outras que vieram, vai vir pagando. Se fosse vir, se fosse uma rototrônica, pagava toda a minha vida, né? Mas, vamos lá, né, galera? Vamos acreditar nessa aqui. Por enquanto, ela não deu tanto profit, mano. Entre uma príncipe e entre uma gama Doppler, mano. É isso que você me fala? Vamos abrir cinco dela, rapaziada, pra gente falar que a gente não tentou, né? Beleza, pagou quase. Vamos abrir mais uma vez, né, pra gente tentar. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tá ok. Não tá pagando essa caixa aqui. Não, essa caixa aqui não tá muito boa, mano. Essa caixa aqui tá mais ou menos, velho. Essa caixa aqui... Agora vamos pra caixa de 30 dólares. Essa caixa aqui é a que eu quero ver se vai dar o profit do profit. 30 dólares, rapaziada. Primeira caixa que a gente vai abrir. Quem sabe você não tem uma sorte aí de abrir a primeira caixa e ganhar uma Skeleton Knife, mano. Tem chance, velho. Gente, que é soltinho. Não é meu caso. Às vezes é meu caso. Mas, né, vou abrir cinco de uma vez que eu não vou ficar enrolando muito. Porque eu quero profitar aqui dentro do site, né? Se der, profite pra nós. É gote. Beleza. Uma luva. Go, boa. Boa. Uma luva. Mano, pagou, velho. Pagou ou não pagou? Eu acho que pagou, rapaziada. Vamos abrir de novo aqui. Ganhamos uma luva. Safe. Beleza. Ai, o AWP. Nossa, mano. Duas AWP. Príncipe, velho. Os dois lados. De cima e de baixo. Tá pagando demais, mano. Os dois lados. De cima e de baixo. Meu Deus do céu. Beleza, velho. Desse artigo aqui. 14 dólares. Tá. Não tá pagando essa caixa não, rapaziada. Essa caixa aqui não tá pagando muito bem, não. E quando é assim, costuma as caixas... Ai, não tá pagando. Fala que não tá pagando, ordinário. Fala. Fala que não tá pagando, ordinário. Toma. Que isso, galera. 200 doll. Nossa, agora sim, mano. É disso que a gente tá conversando aqui. Beleza. Pagou de novo, tá? Pode ter certeza. Toma. Nossa. O Injector é muito caro, mano. Paga mais um. Opa. Beleza. Eu acho que pagou, tá? Pagou. Beleza. Agora que tá pagando eu vou aproveitar, mano. Achamos a melhor caixa aqui de Natal. De evento de Natal, hein, mano. Beleza. Vambora. Pra cima. Beleza. Tá safe. Por enquanto a gente tá profitando, rapaziada. Vamos ver se vai dar... Oba! Obrigado, site. Obrigado. 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 Muito bom. Muito bom essas faquinhas lindas, maravilhosas. Ai, Vulcan. Vulcan é caro, hein, mano. Vulcan, cara. Pagou mais ou menos o valor da caixa. Deixa eu ver aqui agora, rapaziada. Pera aí. Beleza. Nossa, se vem ali de baixo ali, cara. É o que eu falo. Tem gente que é sortudo pra isso, mano. Eu tô no azar, mano. Mas tem gente que ganha uma fileira, cara. Que é uma fileira pra ir pra Dubai, mano. Agora vamos fazer uns upgrades. Ó. Ali, então, a melhor caixa é a de 30 dólares. Porque dá pra você pegar um profitzinho daquele naipe, né? Lembrando, fazer o upgrade também. Opa. Vai. Não foi. Perdemos uma faquinha. Então a gente tem que pôr pelo menos... É... Oito. Oito vezes três. Vinte e quatro. Duzentos e quarenta. Tem que ter pelo menos duzentos e sessenta dólares aqui pra gente recuperar nossa... Nossa Knife. Três, dois, um. Nossa casinha. Beleza. Não perdemos também. Oito. Noventa. Noventa e cento e oitenta. A gente perdeu cento e oitenta dólares, rapaziada. O upgrade nosso... Mano, aí eu vou apelar, velho. Eu vou apelar, vou pôr trezentos dólares. Ô, mano, vou pôr quinhentos, mano. Tá ligado? Eu perdi cento e oitenta, vou pôr quinhentos, mano. Tá ligado? Aí. Só que aí a zika acontece nas melhores famílias, entendeu? Aí eu perdi quinhentos, cento e oitenta, seiscentos e pouquinho. Aí o que eu vou fazer com isso aqui? É acreditar na sorte, mano. É acreditar na sorte, velho. Pelo amor de Deus. Dois x aqui. Será que vem agora? Pelo amor de Deus. Já tá na hora de vir. Que drop. Pelo amor de Deus, velho. Ó, mano, que zika podre que eu tô, velho. Que zika podre, mano. Nossa senhora. Eu não vou nem falar nada, velho. O segredo é tentar 10x aqui o resto da vida, mano. 10x, toma. O segredo é esse. Tentar 10x pra ver se volta o profit, mano. Mas perdeu aí na faixa de uns mil dólares. 10x aqui em várias skins. Talvez seria o canal, né, mano? Talvez seria o canal, né, velho? Pra recuperação da minha vida. 10x, 10x, 10x. 10x. Ó, tem cara, hein? Tem cara, hein? Boa, rapaziada. Deu bom. 1, primeiro profit e voltamos, mano. Primeiro profit e voltamos, velho. 5x pra cá, velho. Vou pôr um saldinho a mais. E x-lampa. Vai, vai. Fala, rapaziada. Fala de mim, mano. Fala de mim, mano. Recuperamos, rapaziada. Toma, tá lá, pô. Tá lá, mano. Tá lá, rapaziada. 1.500 dólares. Recuperado 100% e ainda ganhamos um lucro ainda, galera. Vamos lá, mano. Vamos lá. Boa demais, velho. Boa demais, rapaziada. Cê tá doido? 1.500, mano. 1.500, velho. Cê tá doido? Pegamos a butterfly mais foda do site, velho. Toma. Toma. Isso aqui é pra vocês entenderem que o DN tá online, velho. O DN tá online pronto pra jogo, velho. Ela é Factory New. Ah, não. É o Worm, mano. Será que a gente consegue 1.5, mano? Tem muita burrice, né, velho? Se a gente profitar esse aqui, a gente consegue recuperar muito e ganhar. Tipo assim, ele teve que gastar uns 1.500. Se eu pegar esse aqui, vou recuperar 100% do negócio. Oi. Oi. Ai, que bom, rapaziada. Nice. 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 Nice, mano. Nice. 2.385 Factory New, velho. Meu Deus. A melhor caixa, então, galera, de Natal é a Surprise, né? A gente não abriu essa Snowfly aqui, mas ela pode ser muito boa também. Além, eu acho que ela aqui, eu abri ela em off, guys. Ela deve ser uma das melhores caixas depois da Surprise. A Surprise é boa. E vem a Snow, que é boa. E depois vem essa Coke Man. Então, são três caixas. As melhores caixas aqui, pra você abrir, claro, que é a primeira, que dá muito profit, é 30 dólares, né? Depois vem essa de 5 dólares e depois essa de 1,70. Essa aqui também dá bom, mano. Todas as caixas aqui dá bom, mas assim, eu tô te falando em ordem que tem mais chance de você profitar, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Eu vou utilizar o pão promocional da NXSGO aqui. Deposite um valor legal aí pra você tá abrindo algumas skins. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, fluido. Fui. Fui.